Música Após a experiência na equipe profissional que não passou da primeira fase na Copa Paulista, o zagueiro Malcom, o volante Lucas e os atacantes Gabriel, Paulo e Jonathan voltaram ao Sub-20. Durante partida pela Copa Ouro na semana passada, os atletas mostraram em campo que aprenderam muito durante a passagem pelo time principal do Galo. Troca de experiências elogiada pelo capitão da equipe profissional na Copa Paulista, Humberto. Foi importante, tanto para nós, que conseguimos essa mescla de juventude com experiência, e para eles, com certeza, foi de grande valia essa passagem profissional. Acredito eu que eles vão contribuir agora na Taça de São Paulo para que eles possam chegar cada vez mais longe e quem sabe repetir aquele feito que eu tive o prazer de participar em 97, que foi o título. Temporada que, segundo o atacante Jonathan, trouxe mais confiança. É uma coisa espetacular, né? Acho que a gente que sempre sonhou, desde pequeno, alcançar esse objetivo e poder estar lá, eu acho que é muito bom e acaba aprendendo muita coisa e refletindo aqui dentro de campo quando volta para o Sub-20, eu acho que reflete muito. Para o zagueiro Malcom, o time agora está mais preparado para enfrentar a Copa São Paulo. É um time que já joga junto há mais ou menos três anos, um time que já teve passagem pelo profissional, então o time tem tudo para fazer uma excelente campanha, tem tudo para ir muito bem na Copa São Paulo. Música Música